Música Abrasquei em entrevista o escritor e jornalista peruano Mário Vargas Llosa, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura em 2010. Música Qual a sua opinião sobre o momento político que vive a América Latina? Tenho uma opinião mais optimista que pesimista. Acho que a América Latina está, digamos, optando por a democracia, que há um rechazo não somente de as ditaduras, mas também do sonho utópico de que a única maneira de resolver os problemas latino-americanos seria uma revolução de tipo social, integral, acho que há mais, hoje em dia, um realismo, a ideia de que a democracia, com todas as suas limitações, é o marco em que tem que dar a batalha contra o desenvolvimento, contra a pobreza, por uma sociedade mais livre, mais justa. E acho que também há uns consensos em América Latina a favor de o que é uma economia moderna, uma economia aberta, integrada aos mercados do mundo. Acho que isso é o que está dando, em muitos países latino-americanos, democracias mais operativas, mais, digamos, funcionais que as que tivemos no passado. Aunque acho que falta muito por fazer, me parece que, se compararmos a América Latina de nossos dias com a do passado, houve um progresso. Em geral, com algumas excepções. Observamos, atualmente, uma grande mobilização social por meio de canais digitais. Qual a sua opinião sobre o poder das redes sociais? As redes sociais, por uma parte, têm revolucionado o mundo das comunicações, em um sentido muito positivo. Há feito que, digamos, hoje em dia, todos vivamos a atualidade, que já não haja, digamos, em isso, diferenças. As fronteiras têm desaparecido, há uma comunicação global que permite que vivamos a atualidade todos ao mesmo tempo. E, por outra parte, acho que a grande revolução das comunicações faz que, praticamente, seja impossível, nesta época, estabelecer sistemas de censura, de controle da expressão, e isso é um passo muito positivo. Agora, acho que há também uns aspectos que são muito preocupantes no que é esta revolução audiovisual de nosso tempo. E é... Há tanta informação que já não há uma discriminação e já não está muito claro o que é o mais importante, o que é o menos importante e que coisa não é importante no mundo da informação. Há uma mescolança na informação tal que produz muitas vezes uma grande confusão. uma confusão que, de alguma maneira, pode permitir uma certa manipulação da opinião pública através das redes sociais. E esse é um problema que nós não temos resolvido. E acho que também há outro, digamos, outro risco grande com a grande revolução que representam as redes sociais. E é o abaratamento da cultura. O fato de que a cultura se torne muito mais um entretenimento, um divertimento, muito mais, digamos, que uma fonte de informação e de crítica no sentido mais responsável destes termos. Com a aproximação da cultura do entretenimento, como deve ser a postura dos artistas na formação de ideias? Eles devem se posicionar sobre temas mais sensíveis ou se manter neutros? Eu não creio que exista a neutralidade absoluta. Creio que sempre estamos tomando partido em função de uma coisa ou de outra. Às vezes, de uma maneira muito consciente e outras de uma maneira muito, digamos, espontânea, não premeditada. Mas me parece muito difícil manter-se frente a uma realidade tão efervescente, tão dramática como a realidade de nosso tempo, manter-se em uma posição absolutamente neutral. O arte tem um papel social, desde logo. Não é um papel, digamos, de propaganda. Não. Mas eu acho que o arte, a literatura, nos permite percibir a realidade de uma maneira muito mais rica, mais profunda, mais matizada que se o arte não existisse, que se a literatura não existisse. E eu acho que por isso é que o arte, a literatura, se são genuinos, se são realmente creativos, enriquecem extraordinariamente a experiência das pessoas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto